A polícia civil foi comunicada em conta de um corpo, ao que todo dia tem vítima de espalhar de fogo na face, bem como próximo desse corpo havia um veículo que teria sido incendiado. A gente aqui, juntamente com a polícia militar, comparecemos no local, a princípio a vítima identificada, inicialmente com a ajuda dos policiais militares, inclusive, e a gente agora vai iniciar os trabalhos de identificação de autoria e motivação mecânica desse espaço. Trata um crime complexo, de sistema de gravidade, em razão do modo de execução, que denotou grande prioridade por parte dos executores.